Música Uma da tarde e 32 minutos agora, hora certa em nome de Teresina Hall que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. E você sabe, Teresina Hall é a melhor casa de shows do Piauí. Nosso assunto agora é esporte, tá chegando, tá na rede. Música Pamela Maranhão, boa tarde. Boa tarde. Hoje eu deixei a informação do esporte toda por sua conta. Fez um mistério. Vamos falar dos jogos do final de semana, né? Tem jogo importante pra acontecer, jogo aí pela Copa do Nordeste. A equipe do Autos que volta a campo vai estar recebendo a equipe do ABC de Natal. O time altoense que na tarde de ontem treinou normalmente lá no estádio Filipão. Então, hoje à tarde vai treinar no Lindolfo Monteiro, né? Pra continuar tentando se adaptar um pouco mais ao gramado, já que o gramado passou por um novo corte durante essa semana. Durante a semana o time focou bastante nas correções, principalmente da parte de bola parada, que esse vem sendo o maior pesadelo da equipe do Autos nesse começo de ano, né? Então, o time que tá aí naqueles últimos ajustes, pensando nesse jogo contra o ABC de Natal pela Copa do Nordeste, jogo que acontece no domingo, às sete e meia da noite, lá no estádio Lindolfo Monteiro. É uma barreira o ABC? É, um jogo complicado, né? Nessa temporada a gente lembra o Autos tem dois jogos, dois empates, né? Um jogo contra a equipe do Motoclube do Maranhão pela Copa do Nordeste, somou um ponto, e a estreia no campeonato Piauiense, que enfrentou a equipe do 4 de julho, mas não fez uma grande partida. Então, assim, além de estar devendo a torcida, enfrenta agora um time muito complicado, né? Que é a equipe do ABC, que vem muito bem no ano, o time vem aí de uma sequência de bons resultados, venceu o clássico, né, regional lá, diante a equipe do América por 3 a 0, na quarta-feira venceu a equipe do Açu pelo campeonato Potiguar por 3 a 2. É um time que tem como principal característica o fato dos atletas estarem jogando juntos há muito tempo, então, é uma partida que promete ser bem complicada. Essa partida, ou outras partidas fora do estadual, deve desgastar a equipe ou, pelo contrário, faz e ajudar? Eu acredito que como a equipe do Autos passou muito tempo em fase de pré-temporada, né, é uma das equipes que está um pouquinho melhor fisicamente, então é para suportar esse volume de jogo. Apesar de estar jogando quarta e domingo, nenhuma equipe gosta, né, tem muito esse dilema, os jogadores reclamam muito dessa quantidade de volume aí, porque quando o time joga muito, treina pouco, o time que treina pouco tende a errar mais, isso é fato. É fato. Mas a equipe do Autos está precisando ganhar ritmo, então eu acredito que para agora não seria um problema, né, tanto é que o professor Leandro Campos não está querendo poupar atleta, está querendo repetir as escalações, as formações, para que o time realmente ganhe aquele entrosamento, aquele ritmo. E outro ponto que vale a gente destacar com relação a essa partida é a parte de ingressos, porque a diretoria do Autos fez aí, está fazendo uma promoção, né, oportunidade que tu tem aí, Nájula, de adquirir uma camisa do Autos. Pô, legal! O time está fazendo uma promoção, aí R$100 você compra a camisa e ganha o ingresso para a arquibancada lá do Lindolfo Monteiro, né, já ganha aí de brinde o ingresso para o jogo do domingo, tem 200 camisas à venda, os locais, o próprio estádio Lindolfo Monteiro e dois locais lá em Autos, o estádio Filipe Raulino, né, o Filipão e o bar, o Moraes, então, e é também a Federação de Futebol aqui em Teresina. Então, quem tiver interessado, adquire a camisa do clube e ainda ganha o ingresso, R$100,00, a gente dando R$10,00 no copo de suco de laranja, acho que não está caro, não. Tá, e se eu não ganhar a promoção, aceito a camisa de qualquer jeito, tá? Não só do Autos, mas a equipe que quiser presentear a gente. Tudo é valido. A gente veste, sim, é futebol piauiense, então, está valendo. Só pra gente encerrar, os jogos do estadual estão acontecendo no Lindolfo, pelo menos por enquanto, o ABC vai ser, ABC e Autos vai ser? Vai ser no Lindolfo. Nesse final de semana, o campeonato piauiense só tem um jogo pra acontecer no final de semana, que é lá em Piripiri, que é o jogo entre 4 de julho e Piauí, acontece às 9 horas da manhã no domingo. Na segunda-feira, o Lindolfo Monteiro volta a receber jogo, que é o jogo entre Flamengo e Parnaíba, essas duas partidas são pelo campeonato piauiense. A outra partida seria entre River e Autos, mas como o Autos vai jogar pela Copa do Nordeste no domingo, o jogo foi adiado pro dia 20 de março. Ok. Por hoje é só, Pamela. Por hoje é só. Bom final de semana e até segunda-feira. Até. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Lembrando, quer ver ou rever as reportagens exibidas nesta edição? Vai lá no YouTube, acessa a página do Sistema O Dia de Comunicação. No YouTube você confere tudinho. E outras informações às 6 da noite com Livio Galeno no Dia News, segunda edição. Bom final de semana. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri